MALTRATAR 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 Isso não é amar Estás sempre a reclamar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Nunca tive paciência para na neta escrever Falei 3 meses contigo sem te conhecer Família incluindo, enormes parentesco Assim nasceu um sentimento de amor gigantesco Agarrados ao telenovo quando amigos conheciam Sempre exemplos com atitudes que nem se influenciam Deus fez o melhor salmo confundível Na fira estar contigo foi algo e lhe esqueci Ela acaba só não está quem não esteja Cangrua, um accidente, suspiramos uma cerveja 5 ou 30 minutos são imortável Nunca reclamei o tempo porque te amava Oficia-te o kit-cat e fazia checkmate Eu sorriso era contra a gente que eu te comia chocolate Tanto ao teu lado amigas eram meio diferentes Encontramos a cara metade e se faziam diferentes MALTRATAR Isso não é amar Estás sempre a reclamar Eu não vou ficar MALTRATAR E se não é amar Estás sempre a reclamar Eu não vou ficar Eu não vou Por mim não destes os cuidados devidos As tuas amigas falsas acabaste-te de ouvir Hipótese não houve-te de poder aquecer Só arranjaste namorado naquelas-me esquecer Em mentes difíceis sempre ao teu lado Quero-me no cinema O jogo do dado Tirar-me dos pensamentos não foi fácil conseguir Terminaste a relação e voltaste-me a seguir Sempre falia mais do que um amigo Se tinha dúvidas convidaste-me sem contigo Chamaste outro rapaz para vir ter connosco Beijaste-o à minha frente senti-me um tusco Que noite pior da minha vida de ilusão Sem qualquer dúvida conseguiste partir-me o coração Fui ao meu microondas fizeste duas vezes igual Para ti masturbar gel normal MALTRATAR Isso não é amar Estás sempre a reclamar Eu não vou ficar MALTRATAR Isso não é amar Estás sempre a reclamar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Eu não vou ficar Fui ao meu microondas fizeste duas vezes igual